do mundo. Combina com bandeirinhas do Brasil espalhadas pela cidade, com o meio fio, com as cores da nossa seleção e também com rua pintada. Essa tradição no bairro Caissara tem de pai pra filho. A ideia do meu pai, meu pai começou desde o ano de 94, na Copa 94, eu ainda nem existia ainda. E desde lá meu pai vem incentivando a gente, o pessoal da rua, amigos, vizinhos, o pessoal do bairro. Muita gente vem ajudar a gente aqui e a gente consegue fazer uma festa legal pra todo mundo. Chega na hora da Copa assim, todo mundo te cobra, fala assim, pô, tá na hora de pintar lá. Vai chegando a época, todo mundo já vai falando, ih, esse ano vai ter, esse ano vai ter, vai ter folhinha, vai ter pintura. Muita gente vem aqui ajudar a gente também. Hoje o Brasil estreia no Mundial contra a Sérvia. O Catar tá longe demais. Mas o Júlio deu um jeitinho de trazer a Copa pra perto e empolgar quem passa pela rua da Casa D. O pessoal começa até a entrar mais no clima da Copa, deixa a gente mais motivado a torcer pelo Brasil, a querer ver jogos, acompanhar a seleção. Isso deixa um clima mais festivo pra gente. Que essa festa seja pro Hexa, porque se isso acontecer vai ter comemoração na rua. Aí tem que ter. Fecha a rua, faz tudo. Não, aí a gente dá um jeito. Colocar cerveja, bebida aí, criançada, vir aqui, todo mundo festejar aí. A gente tá muito confiante, o Brasil realmente é, acho melhor do que os outros que a gente tem acompanhado aí. Esse ano a gente tá confiante que o Hexa vai vir. Pois é, além do Hexa, o que você acha que seria o craque dessa Copa lá do Brasil? Olha, não tem jeito, né, Neymar? É o homem. Não tem como. Eu vou esquecer um pouco os lados de jornalismo como torcedor agora. Claro. Tem uma coisa que eu não gostei. O que que é? Ô Zé, tem como mostrar pra gente? Tem uma camisa do Messi ali, velho. Não é só você que tá reclamando, não. Todo mundo que passa, é o outro mundo. Mas esse aí foi, zicou a Argentina, rapaz. Ah, então, se deu certo. Deu certo, vai ficar. Então deixa, então deixa. Então deixa. Bom, aí pra gente encerrar, a gente tá longe, mas vamos mandar uma força lá pra Dorra. Vê se o cara se curta, olha a galera. Bora, bora. Um, dois, três e... Vai Brasil, rumo ao Hexa! Ah, gente, agora vocês viram que tem a camisa do Messi lá, mas o rapaz já explicou que foi o que deu a zica pra Argentina, né? Normalmente eles colocam no cara mais pé-free da turma também. Aqui, por exemplo, você colocaria em quem essa camisa? Aqui no Ronaldo Luiz. Engagei que ele sobravão, falando do Ronaldo nas costas. Ele conseguiu zicar o São Paulo e o América, os dois cacos fora da abertadora. E eu antecipei isso, o problema que aconteceu. E eu não vou defender o Ronaldo Luiz, não, porque eu vejo que às vezes ele vem aqui e fica contra mim e fala assim, é, porque o Tonadinho critica o Patrick, porque o Tonadinho critica não sei quem. Então, ó Luiz, tem união aqui nesse momento. Mas apenas pra fazer justiça, né, é porque às vezes não é que a gente torce pra Argentina não é nada disso, mas a gente tem admiração pelo bom futebol. Então, assim como a minha geração admirava o Maradona, mas queria que a Argentina se lascasse sempre, há uma admiração pelo Messi e pelo futebol que ele apresenta. E aí E aí